De forma que essa matéria relativa à manutenção da qualidade de segurado, relativa à prorrogação desse período de graça, acaba sendo algo corriqueiro nos escritórios. Por vezes a gente resolve o problema do segurado, calculando o seu período de graça, sobretudo em matéria de pensão por morte. E você vai analisar a qualidade de segurado do instituidor da pensão, aquela pessoa que faleceu, o segurado que faleceu. Então, assim, para a gente poder focar nesse tema 255, eu vou dizer o seguinte, ele está inserido nessa questão da manutenção da qualidade de segurado, mas especificamente no que se refere à possibilidade de aumentar ou prorrogar, ou estender esse prazo que é de 12 meses para 24 meses. Então, o segurado, ao invés de ter ali apenas 12 meses de período de graça, ele poderia ter 24. E em que situação isso é possível? Primeira coisa, quando ele já tem pelo menos 120 contribuições pagas para o sistema. Então, se ele já tem aí 120 contribuições pagas, que dá 10 anos, ele vai ter direito a um período de graça, que é de 12 mais 12. 12 período normal, mais 12 pela prorrogação. Também temos outra situação, que é quando ele está desempregado. A situação de desemprego também permite uma prorrogação do período de graça por mais 12 meses. Inclusive, se você, segurado, preenche as duas possibilidades, já tem mais de 120 contribuições mensais. E também está na condição de desempregado, soma-se 12 mais 12. E aí, somando 12 meses comuns da lei, mais 12 da prorrogação dos 120, e mais 12 da prorrogação do desemprego, daria 36. Seria o limite máximo para se prorrogar esse período de graça. Mas aqui no tema 255, ele se refere apenas à primeira possibilidade, que é o de 120 contribuições. Então, ele se aplica, esse tema 255, aos segurados que já têm pago para a Previdência pelo menos 120 contribuições mensais. Então, quem está nessa situação, quem já tem aí os seus 10 anos de contribuição, e que tenha contribuído sem perder a qualidade de segurado nesse período, ainda que tenha parado de contribuir em algum momento, mas não chegou a perder a qualidade de segurado, então fechou aí os 120 meses, esse segurado vai ter direito a essa prorrogação que a gente está falando aqui. Então, o tema 255 discutiu exatamente no que se refere a esse tipo de prorrogação, se ela, se essa prorrogação, ela se incorpora ao patrimônio jurídico do segurado de forma definitiva. Vou explicar melhor, para que o segurado entenda. Ou seja, se ela se incorpora no patrimônio jurídico, se se entende que ela se incorpora no patrimônio jurídico, o segurado poderá exercer esse direito a qualquer tempo, poderá exercer esse direito mais de uma vez, esse direito pode ser exercido com ou sem a perda da qualidade de segurado, ele pode também ser exercido na mesma filiação em que foi adquirido, ou até mesmo em filiações futuras, enfim, se ele é incorporado, ou seja, o segurado uma vez pagando as 120 contribuições, incorporou no seu patrimônio jurídico esse direito, ele não perde mais. É isso que estava sendo discutido no tema 255, se incorpora ou se não incorpora. Caso não incorpore ao patrimônio jurídico do segurado, aí vai ter algumas limitações. No caso, ele só poderá exercer esse direito uma única vez, por exemplo. Vai lá, ele já tem os 120 meses pagos, aí vai exercer o direito de prorrogação do período de graça uma vez. Para ele exercer novamente, ele teria que pagar mais 120, caso isso não incorporasse, caso o entendimento tivesse sido esse. Porque é esse o entendimento do INSS na IN77, lá no artigo 137, para o segundo, diz que, se uma vez exercido o direito de prorrogação, por 120 dias, para exercê-lo novamente, terá que o segurado pagar mais uma vez as 120 contribuições. Entendeu? Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri